Galera, é o seguinte, esse aqui vai ser o seu guia pra derrotar o evento dos robozinhos no Dokkan, muita gente me mandando mensagem aí, pedindo isso aí desde o que é anteontem, pedindo pra eu cobrir esse evento e dar algumas dicas, galera. Então aqui do lado, eu já vou deixar a minha gameplay, tá? Eu gravei isso aqui em outro momento, então vocês vão ficar vendo aqui a gameplay, vou até deixar ela um pouquinho mais rápida pra ser um pouco mais dinâmico esse vídeo. E aí eu vou falar de cada uma das etapas do evento, lembrando que são cinco eventos, um de cada cor, né? Então primeiro, claro, vamos falar do evento contra a physical, ou seja, ter que usar um personagem strength. Vocês estão vendo aqui o time que eu tô usando, é um time, obviamente, que você vai querer sempre montar com dano em área em mente, as primeiras fases são sempre fáceis porque você tem mais de um turno pra conseguir derrotar todos os robôs. O que pega mesmo é o final, é aquela última rodada em que você precisa dar um ataque ali com três personagens diferentes pra conseguir eliminar mais de três adversários, né? Significa que ou você foca em dano em área, ou você foca em dano adicional. Eu vi muita gente, inclusive, por exemplo, nessa fase aqui, usando o novo Cooler, porque ele tem chances de dar vários ataques e ele acaba conseguindo aí derrotar esses robôs rapidamente. Você precisa ter ou move heroes ou move bosses de preferência pra conseguir causar o máximo de dano possível, tá? Em termos de defesa, cara, nem se preocupa, é bem fácil esse evento, você não vai levar dano alto. O difícil mesmo é você conseguir derrotar os adversários na quantidade de turno desejada. Então pra esse time aqui, obviamente eu tô indo com dois Broleys, porque eu quero um super personagem pra dano em área de um lado e um outro super personagem bom de dano em área do outro. Cada um em sua rotação, pra que eu fique sempre alternando entre os dois. E aí, na composição de times, galera, isso vale pra grande parte dos times que eu vou trazer aqui hoje pra vocês. Eu também tento trazer outros personagens que possam também dar dano em área. No caso aqui, a gente tem o Piccolo Strength, que recebeu o Easy aí agora. Inclusive, esse meu Piccolo aqui, acabei de olhar, o nível dele tá 120 ainda. Eu poderia ter deixado ele bem melhor aí com o nível 140, vocês vão até ver que ele dá um dano mais baixo, tá? Mas é um personagem que pode funcionar, pelo menos pra dar um pouco de dano, às vezes, se o Broly não conseguir derrotar os adversários. E eu também tô levando o Majin Buu, que não só ele tem dano em área também, mas ele troca a Orbi, tá? A mudança de Orbi é fundamental pra personagens que precisam de muita Orbi pra causar bastante dano. No caso de um Broly, por exemplo, com mais de 18 de Ki, ele acaba dando um ataque focado em um adversário, mas ele sempre dá um ataque adicional em área. O legal é você sempre tentar aí equilibrar o Ki do Broly pra sempre chegar mais ou menos a 17, cara. Porque quanto mais Ki ele tem, maior vai ser o dano dele. Chegando a 18 é um pouco de problema, porque aí ele vai dar esse dano total num adversário só, e aí no segundo ataque dele, ele vai pra 12 de Ki de volta. Então, tenta sempre colocar um pouco mais de Orbi, mas sempre tentando não chegar em 18 de Ki, tá? Essa é uma dica legal pra vocês. E aí, de resto, galera, esse trio aqui é o trio que eu gosto muito de trazer, que é o trio do Turlis, aí tem o Majin Buu Physical e também a Bula. Esses três personagens dão um suporte aí, principalmente de Ki e de ataque pros personagens. Então, eu sempre coloco um deles como terceiro personagem na rotação, e aí eles vão ficar rotacionando. E aí eu deixo o Piccolo com um Broly e deixo o Majin Buu com outro Broly. Cara, esse time funcionou muito bem. Em termos de itens, é muito importante que você leve a Bulma, tá? Esse item aí que eu tô usando de Support Item, ele dá 25% a mais de ataque por 5 turnos, tá? Então, e também não é stack, você que dá 1 e depois de 5 turnos dá mais 1. Mas geralmente eu coloco esse item aí no final da partida, então eu acabo usando só 1. E eu sempre levo um outro item que acaba aumentando aí o número de orbs vermelhas, né? E eu vou usar um desse item pra cada tipo em todas as fases que eu for aqui. Então, no caso do tipo Strength, eu trago o Lemo, ele muda orbs de alguma cor pra vermelho, e também ele dá 5% de ataque pro personagem por cada orbe vermelha que aquele personagem pegar, tá? Então, cara, são itens muito bons, funcionam muito bem, e essa foi basicamente a estratégia que eu usei aqui. Eu acho que Broly é realmente a chave desse evento. Você sempre pode também clicar ali no jogo em Records, tá? Um botãozinho verde que fica ali embaixo da sua escolha de líder de um amigo. E você pode ver outras pessoas, amigas suas, ou então pessoas na comunidade que usaram outras estratégias, e você pode até copiar, tá? Essa é uma dica também que você pode usar dentro do jogo. Bom, agora contra Strength, a estratégia é basicamente a mesma. Em vez de eu estar levando um Broly LR, que vai dar aí um boost pra personagens da cor vermelha, eu estou levando um Majin Vegeta LR, que também vai dar o mesmo tipo de boost pra personagens ideal. Vocês veem que você não necessariamente precisa de grandes líderes de tipo, tá? Ou de categoria. Você pode levar um líder de tipo assim, que dá 130, mais ou menos, ou até 120, que vai ser numa boa pra você, tá? O dano que você vai dar é muito bom. Então, uma de Vegeta em cada rotação, e eu ainda estou levando o Frieza de Namek e o Gotenks. E além deles, tem um outro, que é o quinto personagem desse time, que é também dano em área, que é o Nappa e o Vegeta. Se você tem Nappa e Vegeta, cara, esse é um ótimo personagem pra você trazer também. E a mesma coisa com o Broly, hein? Dá sempre um ataque com até 17 de Ki pra que o Nappa dê aquele ataque do dedinho. E aí ele causa aí um dano em área, tá? Esse também não é um time que vai trazer grandes dificuldades. Eu continuo levando o Majin Buu e continuo levando o Turlis aí, que são dois personagens que vão realmente dar um boost legal pro time. E eu acabo rotacionando um dos caras que dá dano em área mais fraco, tá? Aí seria ou o Frieza ou o Gotenks, tá? Nenhum deles vai dar um dano muito incrível. Mas eu gosto bastante do Gotenks, então acho que eu... Eu não sei. Aí do lado eu tô mostrando pra vocês mais ou menos como eu fiz. E a estratégia, galera, é a mesma da vez passada, tá? Se você não tem um Majin Vegeta, se você não tem um Vegeta em Nappa, lembra o seguinte, cara. Esse é um evento que requer certos personagens, sim. Se você, por enquanto, não consegue fazer esse evento, no futuro você pode tentar fazer, tá? Talvez você não consiga fazer todos eles. Não tem problema, cara. Os eventos, ou eles voltam, ou geralmente você pode usar chaves aí no futuro pra conseguir também desbloquear e fazer esses eventos de novo. Mas a gente tem que lembrar que a celebração mundial não acabou. Talvez os novos personagens aí que chegam no próximo banner tragam aí dano em área ou tragam aí ataque em sequência. Porque tem isso também. Se você não tiver esse time aqui, você pode tentar com um time aí que possa dar bastante dano por turno, tá? Personagens ideal que talvez aí consigam dar um, dois, três ou até quatro ataques por rodada pra você conseguir. Eu vi muita gente fazendo essa estratégia. E, cara, uma hora o RNG funcionou e a pessoa conseguiu. Tá? Então, essa seria mais ou menos a minha dica pra vocês aí contra adversários strength usando um time ADL. Cara, é o seguinte, hein? Se esse vídeo já tá te ajudando de algum jeito, não esquece do like, cara. Deixa esse joinha aqui. Eu sempre tento trazer vídeo pra ajudar vocês e o que eu peço pra vocês é aquele apoio de sempre com o like. E se você for novo ou novo aqui e o meu conteúdo tá te ajudando, não se esquece de se inscrever e ativar as notificações. Aqui eu repito a mesma estratégia, gente. Só que em vez de ter um Broly LR ou um Vegeta LR, eu trago um Cell LR que também tem dano em área. Fantástico personagem. Se você conseguir ter... Se você tiver esse cara, leve dois, né? Leve o seu e de um amigo também. E aí você também foca em alguns personagens que tem dano em área. No caso, o Kuririn e o Frieza segunda forma. O Broly que tá aqui, ele também tem dano em área. Mas o problema é que ele se transforma no meio da luta. Você não consegue levar ele na forma 1 até o final. Ele acaba se transformando no meio. Então, ele nem é muito útil aqui. Eu até tiraria ele e colocaria um outro personagem. Talvez um personagem de suporte como o Majin Buu ou o Torless, por exemplo. Aí eu tô levando o Weerus porque troca orbe. Tô levando o Goku também que troca orbe. Então, são suportes bons. Porque aqui eu quero pegar o máximo número de orbes. Pra que tanto o Celco, o Kuririn, quanto o Frieza consigam aí dar o máximo número de super ataques, tá? Os itens, galera. Mesma coisa. Eu tô repetindo todos os itens desde a primeira fase. O que muda é o segundo item, tá? O item que muda de orbe. Sempre troca o item pelo aquele item que muda a orbe da cor que você quer. No caso aqui, é a cor amarela. Mas aí, de novo, não tem muito erro. O bom de personagens physical, pessoal, é que muitos deles também tem dano consecutivo. Aqui a gente pode, inclusive, trazer também o Cooler physical. Líder de tipo que também agora recebeu um Easy A recentemente, tá? Esse cara pode atacar aí várias vezes durante o turno. Vários outros personagens physical fazem a mesma coisa, tá? Então, talvez esse seja um evento até mais razoavelmente mais tranquilo pra vocês trazerem personagens. Vocês podem trazer até talvez os Mamacos do sétimo aniversário. Porque com mais de 20 de aqui, eles acabam dando dois ataques por rodada. E aí você traz outros que podem fazer a mesma coisa. Pode ser, sim, a chave pro sucesso. Acho que agora a gente tá chegando nas partes mais difíceis. Eu acho que esses dois próximos times talvez sejam os mais, assim, complicadinhos, tá? No caso aqui, pessoal, esse time que eu trouxe pra vocês é um time que eu julgo aí ser razoavelmente tranquilo pra vocês montarem, tá? Porque, por exemplo, o Vegeta, que é o líder aqui do meu time, tá? O dois Vegeta que eu tô trazendo, eles são dois personagens que são fundamentais nesse time porque eles têm uma habilidade ativa que causa dano em área. E é o dano muito alto, cara. Então, você coloca cada um dos Vegeta em uma rotação diferente, como a mesma estratégia que eu tenho feito até aqui. E aí, você não coloca a habilidade ativa assim que eles ativerem ela. Você só espera pela habilidade ativa nas duas últimas rodadas, tá? Na rodada 4 e na rodada 5. E aí, você usa os outros personagens meio que pra se complementarem também. Goku de Namek é legal porque quando ele leva um dano antes de atacar, ele tem garantido um segundo ataque, tá? Então, ele dá dois por turno. O Kuririn e Android 18 mudam orb e eles também dão ataque adicional quando eles pegam uma quantidade X de orb. E aí, eu complemento eles com o Goku ali, que eu trouxe completamente aleatório. Você pode trazer outro cara, pode até trazer um outro suporte. E aí, eu mantenho o Torless e o Majin Buu 2, que são muito importantes pra quando você usar a habilidade ativa. Se eles estão do lado, né? Do lado, na mesma rotação que o Vegeta na hora da habilidade ativa, você vai ter também ali um boost de ataque importante pra causar um dano em área e ganhar a partida, tá? No caso aqui, eu também tô usando uma Support Memory, tá? Uma Support Memory que talvez todos vocês tenham. Se não tiverem, cara, tenta procurar como pegar essa Support Memory, que é a Support Memory com o Zeno, porque ele dá aí 10% de ataque e defesa pra todo mundo que for por Universe Survival Saga. E é justamente a categoria do Vegeta Evolve da ILR, tá? Então, você vai ter 10% aí a mais de dano. E você vai, inclusive, dar um boost também pro Kuririn e pra Android 18. Mesma coisa com os itens, tudo igual. Talvez isso seja um time um pouco mais difícil de você montar se você não tem o Vegeta, eu acho que as coisas complicam um pouco pra você. Mas tenta levar o Goku de Namek, por exemplo, que tem dois ataques. Tenta usar personagens que possam aí ter vários ataques consecutivos. E por fim, esse que eu acho que é o meu exemplo que mais difícil vai ser pra vocês, porque ele exige que você tenha esse Vegeta. Se você tem esse Vegeta que eu tô mostrando aqui, o Vegeta LR, cara, você tá com o jogo ganho, porque esse é um personagem que tem dano em área e por ser um LR com dano em área, é ridículo o dano desse cara. É absolutamente ridículo, tá? Então, se você tem esse cara, o time é muito fácil de ser feito. Você coloca dois Veditas iguais e aí o seu time, você coloca a mudança de orb e suporte. Ponto. Você ganha o jogo. É muito fácil, tá? Mas se você não tiver o Vegeta, começa a complicar um pouco, galera. Porque não tem tanto personagem bom em dano em área. A gente tem um outro Majin Vegeta aí que tem dano em área, mas eu acho que ele não é da categoria que é benéfica contra esses robôs. Mas eu vi uma galera aí usando, por exemplo, a galera que não tem o Vegeta, usando um outro personagem de líder, que dá um boost pra tech, e trazendo um líder Vedita de algum amigo deles, ou de alguém da comunidade. E aí você torce pro RNG te ajudar e no final da rodada, da última rodada, você tem o Vedita ali, tá? Você até pode calcular mais ou menos onde você quer colocar o Vedita de acordo com os turnos que você for ter no futuro. Meu vídeo sobre rotações pode, inclusive, te ajudar. Eu vou deixar no card aqui em cima, tá? Pra você entender como você pode planejar uma batalha aí no futuro. Se você não tem esses caras, uma outra estratégia legal é levar os Red Boys do sétimo aniversário, tá? Eles têm aí dano consecutivo. E aí você pode trazer outros personagens que também têm vários danos. Você tem, acho que aqui é o Ekaulifla, você tem os Go Bros. Você pode acabar tentando fazer algo assim e pode dar muito certo sim, mas aí o RNG vai ficar em jogo. Talvez você tenha que repetir essa fase algumas vezes pra conseguir, tá? Galera, é isso. Essa foi a estratégia que eu usei pra cada uma das fases. Se vocês conseguiram também e tem outros times, outras builds que vocês montaram, deixa aqui nos comentários, porque isso, claro, não vai me ajudar ou ajudar vocês, mas vai ajudar a galera que tá ainda em dificuldade, que talvez não tenha, por exemplo, esse Vedita aqui, mas tenha algum outro personagem pra usar. Tá? Então, vou deixar com vocês aqui o fim da gameplay. E se você gostou, se esse vídeo foi útil, cara, não esquece de deixar esse seu joinha aqui embaixo, porque ajuda demais o meu conteúdo. E a gente se vê, então, na próxima. Valeu! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri